Que cruzão, né? Tudo bem, gente? Beleza? Tô feliz de estar aqui, cara. Pedi pro Paulo pra estar aqui porque eu não queria estar em casa, assim, sério. Moro em Parelheiro, né? Mas nem é por isso, saca? É porque meu irmão começou a namorar e é uma bosta, né? Porque todo sábado à noite agora a mina dorme lá em casa. Aí eu acordo de madrugada, o povo deles transando. Primeiro dia eu nem sabia o que tava acontecendo, juro. Acordei de madrugada ouvindo isso aqui, ó. E eu pensando, mano, ele tá fazendo dança da chuva? Ele transando, acho que é um cacique. Ele vem dar bom dia, eu falo rau. Bom, idiota, cara. Ele acha que dá pra disfarçar o sono do sexo. Os caras não dá pra disfarçar. A gente divide a beliche. É pra disfarçar. É muito perto, até a hora que ele vai gozar, que é a hora que ele mais se empolga. Ele tá aqui, ó. Ei, ó. Eu gosto de reparar nas coisas, assim. Vocês já repararam que os caras que tão vendendo coisas no metrô tão mentindo pra gente? Repararam isso? Eu tava vindo pra cá, o cara falou o seguinte, eu entro pra vocês. Ele entrou no vagão e falou, Olha aí, pessoal, tô com produto aqui que é a novidade do momento. É o top, é o luxo. Tô aqui com a bala de goma. Falei, novidade do momento? Bala de goma? A porra é mais velha que o Roberto Carlos. É muito louco, cara. Tem também aquele cara que ele entrega um papelzinho, né? E assim, eu sou contra isso, porque o trabalho do cara é de pedir dinheiro. Aí ele arruma um papel, que pede o dinheiro pra ele. Ele terceirizou o serviço. Ele é tipo um gerente. Cara, eu comecei a fazer stand-up, eu tô torcendo pra essa que dá muito certo, assim. Porque eu nunca fui bom em nada. Nada. Eu só tornei a escola porque eu colava muito. Muito. Meu apelido era Contro-V, mano. Porque eu colava em tudo. Maluco, eu já colei em artes. E a prova era só fazer um desenho. Teve um dia que a professora chegou a mim e falou, César, por que sua prova tá igualzinho do Matheus? Falei, não sei. Vai ver que a gente pensou na mesma paisagem. Ela olhou pra mim e falou, mas ele desenhou a mãe dele. Falei, será que a gente é irmão? Fala, desculpa, bosta. Na época na escola eu gostava muito de ganhar um atestado, cara. Uma criança quando ganha um atestado, ela tem que usar o atestado, né? Um dia eu fiquei meio puto, que eu fui no médico na sexta. Aí ele me deu um atestado até domingo. Faltei na missa, foda-se. Fala, desculpa! Tchau, desculpa! Falei, tchau, desculpa! Falei! 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 Legenda por Sônia Ruberti